Em Brasília, ninguém pode fazer mais uma manifestação. Que democracia é essa? Os servidores não podem vir para a Fênix da Câmara dos Deputados e dizer aos deputados que são contra a reforma da Previdência? Nós estamos negociando aqui porque estavam querendo tirar os servidores aqui da frente. Nós estávamos negociando com a polícia. Tem servidores que estão lá em cima também, que vieram de todo o Brasil. E a livre manifestação é um direito de todo mundo. Mas parece que ultimamente, nesse Brasil do Temer, as pessoas não podem mais nem se manifestar. Tem sempre atitudes, violência por parte da polícia. Então a gente está achando a saída negociada aqui para que o ato continue. É um direito de cada servidor público vir aqui dizer para os deputados o seguinte. Quem votar a favor da reforma da Previdência, não se elege mais parlamentar. É isso aí. Fala com o Glauber. Glauber! Glauber! Fala com o Glauber. Fala com o Glauber. Fala com o Glauber. Francisco Machado, sou do Sindicato de Servidores Públicos do Distrito Federal, e nós todos aqui estamos cumprindo uma convocação das nossas centrais sindicais, que chamou para hoje um ato contra a reforma da Previdência. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, contra a reforma da Previdência e contra esse governo corrupto que tomou o poder num golpe e que está fazendo do país, na verdade, uma grande colônia dos países centrais, Estados Unidos, Europa. Nós não podemos aceitar isso porque isso está acabando com o Brasil, está acabando com o serviço público e está acabando com a vida do trabalhador. E o que aconteceu para os parlamentares precisarem interferir e negociar com a polícia? O problema é que deve ter partido uma ordem, não sei de quem, como é que foi, para que o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal determinasse que o BOP e outras polícias impedissem que as nossas caravanas chegassem em outros estados. Nós estamos aguardando as caravanas. As pessoas estão se deslocando e tentando descer em outros pontos que não estão sendo policiadas. A nossa estimativa é que a gente tenha pelo menos 10 mil pessoas hoje aqui. De onde essas caravanas estão vindo? Todos os estados, dos estados mais perto, Goiás, Minas, mas também do Rio, São Paulo, do Norte, do Nordeste, da região Norte também. A estimativa é que tem 20 estados que já estavam definidos a encaminhar representantes para essa atividade hoje aqui. E onde as caravanas estão agora? Não sei. Ao que eu sei, algumas estão impedidas aí perto da rodoviária, outras estão cercadas aqui pelas vias que dão acesso a esse local. De maneira que estão tentando se mobilizar. Eu mando um jeito para que os companheiros desçam e venham participar com a gente aqui dessa manifestação. Obrigada. 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 Pessoal, bom dia. Eu estava junto com o deputado Glauber, com o deputado Marcon, conversando com a polícia aqui. Agora, tem um outro problema. Tem muita gente presa lá em cima. Eu pergunto que democracia é essa? Trabalhador não consegue mais fazer manifestação em Brasília. O recado que os servidores querem dar é um recado muito simples. A cada deputado e a cada senador. Votou a favor da reforma da Previdência. Não vai ser eleito mais deputado ou senador. Agora, pessoal, eu vou dizer uma coisa a vocês. Só vocês da rua podem virar esse jogo. Não se iludam com essa Câmara. Não se iludam com esse Senado. Eles defendem aqui os interesses do grande empresariado, dos bancos. Nós pudemos barrar essa reforma da Previdência. Mas essa vida aqui hoje, de vocês, foi fundamental. Porque é o esquenta. É o esquenta para a greve geral do dia 5. Essa é a reforma da Previdência. Eu estou saindo daqui agora. Nós vamos lá para frente. Conversar lá na igreja, na catedral, onde eles estão barrando os servidores. Nós vamos juntar parlamentares. Porque se a polícia vier com ignorância, vai ter que vir com ignorância para cima também dos parlamentares. Porque nós não podemos aceitar isso como normal. Eu fui presidente da ONU. A gente fazia manifestações gigantescas aqui em Brasília. Vinha para frente do Congresso Nacional. Agora eles não deixam mais. Então eu peço a vocês. Resistam. Fiquem aqui. Porque nós vamos lá para a catedral. Para liberar o resto dos manifestantes. Porque o direito democrático de todo mundo vem protestar na frente do Congresso Nacional. A luta. Vamos construir uma grande greve geral no dia 5. Valeu, papai. Valeu, papai. Olha só. Preste atenção no informe. Todo mundo. Rapidinho. Para vocês ouvirem. Nós estamos conseguindo manter o ato. E estamos conseguindo negociar. Inclusive quem está lá na catedral vem para cá. Só que aí eles cedem um pouco de lá. A gente cede um pouquinho de cá. O que nós temos que fazer só? O que nós temos que fazer só? Nós só temos que chegar nesse carro de som aqui. Um pouquinho aqui para frente. Que é o pedido deles. É só alguns metros aqui para frente. Isso significa que esse carro de som aqui vermelho. Que tem um monte de gente em cima aqui. Do trio elétrico Renner. Ele pode ir. Nós vamos ficar com o do cintifúbio. O carro do cintifúbio tem que chegar um pouco aqui para frente. Então, o responsável pelo carro de som aqui do trio elétrico Renner. Pode tirar o carro daqui. Pode tirar o carro. Ok? Pode ligar o carro e tirar ele. E quem tiver responsável pelo carro do cintifúbio vai chegar ele só alguns metros aqui para frente. E vai embora. Seguir o nosso ato normal. Vai falar as entidades. Vai falar as entidades nacionais. Vai falar os parlamentares. Vai seguir a agitação normal. Agora eu quero pedir mais uma vez. O responsável. Colocar o trio elétrico aqui Renner. Puxa a ver. Pode tirar o carro. E o do cintifúbio só chegar um pouquinho para frente aqui. Vamos operar isso agora. E aí, tem que ir. Deixa eu tirar o carro da frente ele primeiro. Ok, companheira. A agitação. Tem alguns deputados aqui para falar ainda. Mas nós precisamos deslocar o carro um pouquinho mais para frente. Então vamos esperar sair o caminhão de som aqui. E já vamos liberar para os deputados que aqui estão. É, pedir para o pessoal descer de cima do caminhão aí. Que esse caminhão vai se deslocar. Ele vai sair daí. Ele vai ficar aqui no atroglópe, andar mais para frente ali. Outro pedido que tem que negociar com a PM ali. É que tem um caminhão com os banheiros químicos. Para ser trazido aqui para o ato. E a PM está proibindo a passagem do caminhão para os banheiros químicos. O nosso que está vindo pela S1, eu não sei por onde está vindo. Está vindo pela S1, nós estamos solicitando a PM que libere o caminhão que está com os banheiros químicos. É que a gente possa aqui utilizar os banheiros, inclusive que nós estamos com dificuldade de acessar os espaços na Câmara. Que tem banheiros para ser utilizados, ok? Então nós vamos liberar o microfone agora. Então você precisa deslocar o caminhão. Só pedir para os companheiros paciência. Então vamos liberar o microfone de som. Assim que a gente conseguir deslocar o caminhão de som aqui. Para quê? Porque com esse caminhão, o microfone é com fio, inclusive. Vai ter que mudar ele de posição aqui. Ou alguém segurar o fio lá, para que não possa passar a roda do caminhão em cima do fio, no microfone aqui. Então, pedir para os companheiros. Então vamos informar que está saindo uma comissão para liberar os companheiros que estão na catedral. Eu vou pedir para o PM liberar o caminhão para que possa chegar até aqui com os banheiros químicos. Pega o fio ali, pega o fio ali. Pega o fio ali. Pega o fio ali. Pega o fio ali. Onde quer conseguir o caminhão? Ajuda aí o processo. Nós estamos colocando o caminhão, a gente tem que pagar, para liberar esse espaço aqui. E nós vamos continuar o nosso ato aqui. Agradecer os deputados que vieram ajudar no processo. E nós vamos continuar com o caminhão de solta. Segurando ele. Pessoal, vem da frente ali, para o caminhão poder usar o perfil de vazar. Foi o que ele deu e o caminhão, que está com os banheiros químicos, para esse dois ali, para que a gente possa colocar os banheiros químicos aqui e as pessoas possam utilizar aqui o banheiro. O ato aqui, que segue tranquilamente, sem nenhum problema, reivindicando e lutando contra a retirada dos nossos direitos, ok? Ok, paramos o caminhão aqui, pedimos companheiros aqui. O governo nacional aqui, vem ajudar na cooperação do microfone. Para que a gente possa passar a fala, não só para os deputados, mas para os deputados e para o nosso presente. Passar a palavra para o deputado Glauber aqui. Está bom, está bom. Calma. Vamos andar ali. Pessoal, olha só, vamos continuar lá suando. Está tudo sendo negociado para a gente continuar aqui, protestando contra a reforma da Previdência. Nós estamos querendo uma audiência com o presidente da Câmara, ou com o presidente do Senado, ou com algum líder do governo, ou líder da oposição. Nós queremos conversar com os deputados que estão aí dentro sobre as nossas reivindicações. Nós não vamos aceitar a votação do projeto da reforma da Previdência. Tem gente lá em cima que está presa, lá na catedral, que nós queremos que venha para cá. E todo esse processo, tem alguns parlamentares que estão nos ajudando. Então, eu vou abrir aqui a palavra para o Glauber e para outros parlamentares que quiserem vir aqui no microfone agora, poder falar sobre a negociação e dar uma saudação para o ato. Está aberto. Deixa eu falar em cá, por favor. Está o Glauber aqui. Está o presidente nacional da UNE. As entidades nacionais, podem, venham para cá. A gente sabe que está a presidente da UNE aqui. As outras entidades nacionais, nós vamos organizar aqui agora. E eu vou passar a palavra aqui para os parlamentares. Gente, primeiro, o nosso bom dia a todas e a todos. Eu vou transmitir uma mensagem rápida a vocês, inclusive porque a gente vai lá negociar para que os outros trabalhadores possam chegar aqui também ao ato. Primeiro, dizer para vocês o que foi negociar. Foi negociada a presença nesse espaço que é da Câmara com um carro de som no espaço da rua. E a gente vai negociando até as três horas da tarde para que o presidente da Câmara receba pelo menos uma comissão dos trabalhadores para ouvir as reivindicações. E se é o mínimo, ele tem que ter a juízo e receber os trabalhadores. É o mínimo do mínimo. Não é possível. E a manifestação de vocês é mais do que legítima que eles façam como fizeram ontem e anunciem que a partir de agora aquele que ganha menos do que um salário mínimo com trabalho intermitente que vai ter que descontar e pagar 8% do rendimento que quase não tem. E esse governo ainda fica utilizando o dinheiro público para fazer propaganda na TV para dizer que é para retirada de privilégios que fazem essa reforma da Previdência. Isso é mentira. É mentira. E nós não podemos aceitar a mentira como um fato consumado. O dia 5 é importantíssimo. Quem vira esse jogo é a rua, é a praça, são os trabalhadores organizados. Eu quero aqui, está aqui o deputado Chico Alencar que vai também trazer a mensagem para vocês. Eu vou lá com o deputado Marcon daqui a pouco para ver os outros manifestantes que têm que aqui chegar. Mas a gente quer trazer a nossa solidariedade total. A pancada do PSOL traz a sua total solidariedade ao movimento dos trabalhadores e trabalhadoras que não aceitarão esse desmonte do Estado brasileiro que está sendo feito por esse governo ilegítimo do senhor Michel Temer. Fora Temer! E agora todos aqueles que dão sustentação a essa reforma que é para retirada de direitos da maioria dos brasileiros. Fora Temer! Viva os trabalhadores brasileiros! Um abraço! Bom dia a todos os trabalhadores e as trabalhadoras que ocupam Brasília nesse dia para reivindicar pelos nossos direitos. A ONU se solidariza, se soma e faz parte dessa luta contra a reforma da Previdência porque nós também seremos atingidos. Os jovens não têm sequer perspectivas com o que o governo quer fazer com o povo brasileiro. Não têm perspectiva de um emprego digno por conta da reforma trabalhista. Não têm perspectiva de aposentadoria e não têm perspectiva de uma vida digna. E por isso nós nos somamos. Nós temos aqui a certeza e a clareza que é preciso muita mobilização, que é preciso muita força.